A melhor cidade para se viver e ser feliz. Esse foi o objetivo escolhido pela população de Niterói para trilhar o seu futuro. Desde 2013, o Plano Niterói Que Queremos, construído com toda a sociedade, orienta as ações e programas que são desenvolvidos no município. Hoje, Niterói se desenvolve em um ritmo acelerado, porque tem no planejamento e na participação social pilares para uma administração municipal eficiente e eficaz. A grande agenda de transformação social que vem sendo implementada é monitorada em todos os seus aspectos, da demanda levantada por um cidadão ou cidadã até a concepção de um projeto, do lançamento de um programa até as entregas concretas para as pessoas. Essa cultura de planejamento tem estabelecido o município como uma referência em gestão. Muitos são os reconhecimentos que a cidade tem recebido, colocando Niterói cada vez mais em destaque no cenário nacional e internacional. Assim, a prefeitura resolveu dar um passo maior, propondo um sistema que organiza as várias etapas fundamentais para a compreensão dos resultados das políticas públicas. Um sistema que trate dos dados produzidos aos indicadores e demais elementos que possibilitam visualizar os impactos de cada ação. Um sistema que estabeleça instrumentos para valorizar todas as parcerias estratégicas da cidade, para avaliações e estudos sobre as políticas públicas e que envolvam ainda mais a população. Após a constituição de um grupo de trabalho em 2021, a prefeitura de Niterói evitou o decreto que criou o primeiro sistema de avaliação e gestão de informação de políticas públicas municipais, o CIMAG. Nós conseguimos estabelecer um grande sistema de avaliação e gestão da informação, entendendo que o nosso cidadão tem que ser tratado de uma forma integral nas suas diversas demandas. Seja uma demanda de saúde, uma demanda de educação, seja esse cidadão circulando na cidade com a sua mobilidade urbana. Então, entender esse cidadão para que nós possamos compreender as suas demandas é fundamental que a gente trabalhe com dados. Dados que as diversas secretarias produzem e que aqui, neste momento, nós estamos consolidando uma forma de processar esses dados, de gerar essas informações e permitir análises também cada vez mais profundas. A gente está dando um passo muito importante na estruturação do sistema municipal de avaliação e gestão da informação em Niterói. Esse processo de estruturação do sistema visa organizar os instrumentos da governança da prefeitura para a gente gerir melhor as políticas públicas e gerir melhor as informações produzidas pelas políticas públicas, pelos beneficiários das políticas públicas, para que a gente possa ter condições e saber se as ações que a gente desenvolve estão chegando em quem precisa. É um espaço que envolve participação social, que envolve organização de pesquisas, assim como a pesquisa municipal por amostra de domicílios, um conjunto de estudos com uma rede de cooperação técnica e a rede de observatórios, e a governança direta com a participação do secretariado, do prefeito municipal, da Câmara de Vereadores, ou seja, de todos os atores que atuam na cidade. Um projeto extremamente inovador de gestão pública de conseguir transformar, conseguir implantar dentro do território fluminense uma métrica extremamente importante de misturação e base de avaliação de políticas públicas, e vai funcionar certamente como um modelo para as discussões nos painéis da ONU, da CEPAL. A gente sabe que o literário tem muitos contatos e faz parte de experiências modelo. E é um passo muito importante para a avaliação de políticas públicas no Brasil todo, porque simboliza o lançamento do primeiro sistema de maturamento e avaliação a nível municipal. Então, como CLEAR, a gente está muito contente em ser parceiro e fazer parte dessa construção juntos. E a gente espera que desse processo de aprendizagem e assessoria venham muitos frutos para o desenvolvimento e fortalecimento das capacidades das equipes, rumo a melhores avaliações, a melhores políticas e melhores entregas de serviços aos cidadãos e cidadãs de Niterói. Mas como podemos fazer ainda mais e ainda melhor? A Prefeitura constantemente analisa o que já foi e o que está sendo implementado para pensar o que deve ser aprimorado ou desenvolvido. Este processo envolve a sociedade civil, através dos conselhos municipais, organizações sociais e dos processos participativos, onde a população opina e avalia o que acontece na cidade. Muitas dessas análises são construídas com diversos processos de cooperação estabelecidos pela Prefeitura de Niterói, junto a organismos internacionais e entidades de pesquisa, como a Universidade Federal Fluminense, possibilitando que professores e estudantes contribuam com seus estudos para o desenvolvimento do município. Mas como muitas são as políticas, consequentemente, muitos são os resultados que a cidade apresenta. Torna-se cada vez mais necessário organizar as informações produzidas e avaliar o que esses resultados nos trazem, articulando todas as experiências realizadas e estabelecendo uma cultura de avaliação em nosso município. Esse avanço requer o engajamento de todos nós que trabalhamos na coleta, análise e nesse trabalho de atendimento ao público. Então, a gente está fazendo essa jornada para qualificar a maneira como a gente faz a gestão da informação na Prefeitura e melhorar a qualidade das nossas políticas públicas, dos nossos serviços e, acima de tudo, atender a população. Niterói está na vanguarda das cidades inteligentes do país e, certamente, com o lançamento do CIMAGE, a gente está dando novos passos no fortalecimento desse trabalho de governo digital e gestão da informação na Prefeitura. porque a gente vai poder avançar ainda mais com as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Então, quando a gente começa a juntar tudo, fazer essa rede tão bem feita, como nós estamos fazendo agora, e a gente se dispõe a fazer o nosso melhor, Niterói, com certeza, vai ter mais qualidade. Você ter um sistema de informação baseado em uma política de avaliação das próprias políticas públicas é superimportante para pensar a dimensão do alcance, da escala das próprias políticas. A avaliação é fundamental na construção de uma política pública. É você olhar para a política e ver se o desenho que foi feito atende aos seus objetivos. E num país tão desigual como o nosso, aonde a desigualdade é estruturada com base na questão de classe, na questão racial e de gênero e do endereço do CEP, é fundamental você ter uma boa avaliação das políticas públicas. E você colocar a dimensão da avaliação numa perspectiva de construção de um sistema é fundamental para você pensar também a política ao longo prazo. E não ser mais uma política apenas de um governo, mas uma política de Estado. E afinal, como funciona o CIMAG? O CIMAG contempla três importantes instrumentos, que serão os pilares para a captação, gestão e interpretação dos dados das políticas públicas do município. O plano bianual, uma agenda de estudos de avaliação sobre diversas políticas do município, a pesquisa municipal por amostra de domicílios, um instrumento inovador que possibilitará uma compreensão maior sobre a realidade dos niteroenses. E o DataNIT, a estratégia de gestão de dados das políticas públicas através de um data lake, integração dos sistemas e visualização dinâmica dos indicadores. Além disso, são três instâncias que buscam, através do CIMAG, estabelecer um ambiente de troca e interlocução com instituições parceiras e, o mais importante, com o cidadão. O primeiro é o Fórum Intersetorial, que é uma instância consultiva onde se propõe debater com a sociedade civil os estudos e pesquisas conduzidos no âmbito do sistema. O segundo é a Rede de Cooperação Técnica, que articula o município de Niterói com diversos parceiros, buscando ampliar a cooperação com entidades municipais, estaduais, federais e organismos internacionais, contribuindo para o aperfeiçoamento dos processos de monitoramento e avaliação de políticas públicas. E, por fim, a Rede de Observatórios, que é uma articulação de órgãos da Prefeitura com o objetivo de melhorar o fluxo de produção, circulação e divulgação de dados nos observatórios do município, de forma transparente, clara e com linguagem de fácil acesso. Então, o município, quando lança um sistema como esse, ele está se propondo não só formular, validar com os agentes que estão envolvidos, mas também acompanhar. E acompanhar significa ter dados, ter possibilidade, ter indicadores que permitam esse acompanhamento. Nós vamos ter aqui em Niterói a condição de ter um processo de avaliação, de monitoramento, que garante não só a boa formulação da política pública, mas também o planejamento, a implementação e tudo isso que é necessário para que a gente possa ter um bom resultado do ponto de vista do desenvolvimento da cidade. Essa iniciativa, ela reforça a condição de políticas públicas que possam efetivamente cumprir um papel mais importante junto à população. Então, a gestão desses dados, a boa gestão desses dados também garante que essa infraestrutura se reverta para o benefício da população. Então, vai muito além do planejamento e da avaliação de políticas públicas. Afinal, o resultado dessas boas políticas também é revertido para a população. E o CIMAGE, ele traz exatamente essa combinação entre conhecimento, participação e institucionalidade para a cultura de avaliação da Prefeitura de Niterói. Nós esperamos que este seja o primeiro de muitos momentos de parceria e de um andar junto com a população, com os produtores de informação, com a academia, com as instituições de pesquisa sobre como pensar a formulação, a implementação, as entregas, o impacto das políticas públicas em Niterói. No evento, a gente contou com diversos parceiros que estão ajudando a gente a construir a política de avaliação, diversos especialistas na área de avaliação, a gente está contando com universidades, com institutos e com organismos internacionais. A gente assinou dois protocolos de intenções, um com o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o outro com o Fundo de Populações das Nações Unidas. Essas parcerias são fundamentais para ajudar a gente a melhorar as políticas públicas e as entregas para a população de Niterói. Eu acredito que esse evento vai trazer uma nova visão, uma luz sobre esses problemas e uma mudança e uma criação de cultura necessária dentro do setor público. Que bom que nós temos uma subsecretaria de avaliação e gestão da informação. É um avanço institucional importante você ter esse corpo técnico e essas outras organizações ou institucionalidades envolvidas. Essas parcerias também com a UF no sentido de também ter possibilidades quem sabe de organizar pesquisas e organizar capacitação nesse treinamento e trazer a universidade para dentro da administração pública para também a universidade aprender as minhas inovações conhecer melhor esse processo. Nós temos um momento muito propício a isso. Onde nós temos toda essa energia presente temos toda essa vontade também colocada esse seminário é um exemplo disso e podemos rapidamente produzir inovação em termos de participação social no município como Niterói a despeito das próprias dificuldades que esse tema se apresenta hoje no Brasil. E é com muita alegria que a gente vê essa iniciativa de Niterói porque é muito improvável que você alcance o sucesso de uma política pública sem você ter avaliações corretas sem ter base de dados adequadas. Então creio que é muito importante para a sociedade Niterói essa iniciativa é muito importante que se crie uma rede de colaboração e que esse esforço se perenize ou seja que ele transceda essa gestão e que passe para ser uma coisa permanente na história de Niterói. Esse é um passo importante na modernização na estruturação de Niterói para produzir cada vez políticas públicas mais eficientes. Através desse sistema nós vamos poder construir soluções para a cidade que sejam mais próximas daquelas que a população espera e a gente vai saber também ao longo do desenvolvimento de cada projeto o quanto a gente está se aproximando daquelas metas que nós estabelecemos e dos resultados que a população espera. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri